Bom, para quem nunca viu o bebê Starfish na Estrela do Mar, esse aquário aqui tem babies. Deixa eu ver se eu pego mais um, tem um outro, tem um outro aqui, tem um outro aqui, tem um outro. Tchau, tchau. Muito legal, né? Eu nunca tinha visto baby assim, Estrela do Mar. Muito legal. Tem um outro aqui. E agora eu vou mostrar a mãe delas. A mãe delas é essa daqui. Daqui um dia elas vão estar grandes e bonitas, igual a mãe delas. Tem mais, tem umas aqui nas pedras. Aqui é a mãe delas. Muito lindo. E aí, eu vou mostrar a mãe do que 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 a